Dez novilha parida na primeira cria É a sua vacaria pronta Rapaz, eu queria comprar uma novilha parida Tá aqui dez Um gato fazendo médio de vinte e dois litros pra frente Tudo com bezerro no pé Olha o dedo assim pra passar ali Vai, 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 vai Ô gato medon Tem onze aqui? Eu não contei, não contei dez Acho que tem onze Eu não contei Também não tem nenhuma diferente Olha aí Olha esse gato aí Tudo com médio de vinte e dois litros pra frente E tudo primeira cria Um gato com raça e leite Vai, vai, vai Gato medon Contou onze Vai, vai, vai Vai, vai Não, mas só é dez Cinco, dez Dez novilha É dez E cinco Cinco, dez Agora aponta uma ruim Uma fraca Uma mal feita Arruma só um defeito, só numa Vai, 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 vai Só numa mesmo Desapai essa daqui É assim Ô gato medon A racaria pronta aqui Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, sujitinho, vai Aqui dá um balde de quinze Igual de meiazinha Essa outra vermelha também Aquelas pretas também Essa daqui Tem quem sai o leite dela Ô gato medon Isso é uma arrumada de verdade A sua racaria pronta Dez no vídeo Primeira cria Com vinte e dois litros De médio Uma pela outra Tudo com o bezerro no pé Dez no vídeo